A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a linha, linha da concessão Corrón de las fantasias, rogador de andalucidade A luta vencido, rincão de la patria mía Trozo de sua alcança, asomada da guia Onde sempre vi o sol Corrón de las fantasias, rogador de andalucidade 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 Obrigado.